Meus amigos, tá aí com fracidez? Isso mesmo, com o rosto caído? Quer dar uma levantada na sua musculatura facial? Pois é, a gente vai envelhecendo, a nossa musculatura vai caindo, não é verdade? E passar só creme, lógico que é maravilhoso, não é o suficiente. Às vezes, de repente, precisamos fazer um tratamento para levantar a musculatura no nosso rosto, junto com o creme, dar um resultado maravilhoso. Vou ensinar uma dica para vocês, que é uma máscara facial maravilhosa, que você vai tirar um tempinho para você, que você merece, uma horinha, pelo menos três vezes por semana, de duas a três. E fazer essa máscara para levantar a musculatura e combater o envelhecimento do seu rosto. Ela é mais indicada para levantar a musculatura mesmo. Isso aqui não dispensa seu creminho não, viu? Sabe aquele creme que eu ensinei lá, lá atrás, está lá no canal do YouTube, para combater o envelhecimento? Continue usando aquele creme. Mas você pode usar também essa poderosa máscara aqui, para levantar a musculatura do seu rosto. Olha, colher pequena de chá, agila preta. Gente, não muda. As pessoas têm assim, ah, não tem isso. Não. Ou você faz a receita certa ou não faz. Então, muda a receita, né? Então, faça do jeito que estou ensinando. Uma colher de chá de agila preta. Uma colher de chá de agila amarela, que ela faz descansar e é anti-inflamatória também. Uma colher. Aqui, eu vou usar só meia colher dos restantes. Ó, levedo de cerveja. Só meia colher, assim, ó. Tá vendo aí, ó? Meia colher. Levedo de cerveja em pó. Ó, rica em vitamina B, ótimo para pele. Até para manchas também, é excelente. Cacau. Não é aquele chocolate que você compra aí para você usar, não, viu? É o cacau puro, sem nada. Ó, sem adoçante, sem química nenhuma. Também meia colherinha, ó. De cacau. Algas. Algas. Faz dar uma esticada na nossa pele, fortalece a nossa pele. Também meia colherinha só, ó. A farinha de uva. Aliás, já até fiz um vídeo falando sobre a uva. A uva é um poderoso antioxidante. Até você, além de fazer a máscara, uma coisa que é muito bacana, você tomar todo dia uma colher de colágeno, junto com uma colher de sopa de farinha de uva, num copo de suco de couve, todo dia de manhã, para ajudar a combater o envelhecimento também. É maravilhoso. Aqui, na máscara, eu vou usar meia colherinha também, ó. Moringa. A moringa, aquela árvore de origem europeia, meia colherinha também, que tem mais de 90 mimoaços, mais de 40 anti-inflamatórios, e mais de 40 vitaminas. Poderoso antioxidante. Também meia colherinha. Guaraná em pó, que é para retivar as nossas células. Então, também, Guaraná em pó, meia colherinha. Ginseng em pó, também tem a mesma função, também meia colherinha. E, por último, que é rico em licopeno, farinha de tomate. Gente, isso mesmo, ó. Só um pouquinho de farinha de tomate, meia colherinha de farinha de tomate, assim, ó. Que é o licopeno. Aqui, nós vamos misturar bem isso aqui, ó. Essa farinhazinha aqui, ó. E eu vou colocar mel aqui. E uma colherinha de café, que eu já posso colocar já, de óleo de alecrim, que é para acalmar e não deixar ressecar a sua pele, viu? Então, uma colherinha de chá, cheia de óleo de alecrim, ó. Colherinha toda, tá? Aqui, o mel, eu vou colocar aos poucos. Vou chegar para cá. Vou colocar o mel aos poucos, ó. Vou colocando assim, ó. Vou colocar primeiro uma colher. Bem cheia. Não, não vai dar. Posso colocar duas. Certeza, ó. Duas colheres, das de sopa. Se precisar, nós colocamos mais. Primeiro, nós vamos fazer isso aqui, ó. Mexer. Fazer uma pastinha, ó. Quase que deu, mas vai faltar um pouquinho. Porque ela tem que ficar um creme mesmo, que você vai passar no rosto. Você vai sentir que está esticando tudo. Está puxando. pode passar também no pescoço, viu? Ó. O que você acha? Acho que deu. Ó. Deu? Ó. Que o ideal é ela ficar nessa textura aqui, gente. Ó. Ó. Se precisar de pôr mais um pouquinho de mel, pode colocar. Tá? Vou pôr mais um pouquinho assim, de nada. Só para ela ficar um pouquinho mais, ó. Um chorinho só, tá? Ó. Para ela passar melhor no seu rosto, ó. Você sabe que tem uns centros de estética aí caríssimo. Que você vai lá, eles fazem isso no seu rosto, te cobra 600 reais. Você pode fazer isso aqui em casa, se é essencial, dá para você usar dois anos, tá? Muito mais. Ó. Olha, gente. Olha como é que fica isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu levantar mais, ó. Ó. Então, você vai passar uma camada bem generosa no rosto, no pescoço, no colo, nas mãos. Deixa agir durante uma hora. Depois, vai retirar com água fria e usar aquele creminho maravilhoso, a base de colágeno, que eu já ensinei para vocês, e a base de mestilina, tá? Só usar isso aqui, três vezes por semana, e usar aquele creminho diariamente, você vai olhar no espelho, e falar assim, nossa, como eu estou belo, como eu estou bela. E você merece. Porque você está nesse mundo para ser feliz. Quer entrar em contato com a gente? Quer saber onde você pode encontrar todos os produtos com qualidade, com o farmacêutico responsável? Pode ligar ou entrar em contato com a gente de qualquer lugar do Brasil. Se você não quiser ligar, manda uma mensagem para 011-99162-9753-9, 9162-9753-011, ou pode ligar para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Corra lá! Entra no meu canal no YouTube. Você vai amar! Tem milhões de dicas bacanas para você. E você merece. O que tem de melhor. Um abraço a todos e até a próxima! E aí